Eu sei que vai ser, mas eu pensei que não vou mais brigar Sou fruto de uma falha de caixinha, porque nasci só pra te amar Já comecei de brigar com o X, mas eu pensei que não vou mais brigar Sou fruto de uma falha de caixinha, porque nasci só pra te amar Eu sei que vai ser, mas é bonito, mas eu não sei o que é bonito Meu coração fazia sucesso, olha a roupa de caro, vem Eu já cansei de ser um chão, mas eu pensei que não vou mais brigar Eu já cansei de ser um chão, mas eu pensei que não vou mais brigar Sou fruto de uma falha de caixinha, porque nasci só pra te amar Eu já cansei de brigar com o X, mas eu pensei que não vou mais brigar Sou fruto de uma falha de caixinha, porque nasci só pra te amar Eu acho que não sei o que é bonito, mas eu penso que não é bonito Eu vou mais brigar com o X, mas eu penso que não vou mais brigar Eu vou mais brigar com o X, mas eu penso que não vou mais brigar Amém.